Música Come Jimmy Fala meu povo do canal Muito bom dia a todos Hoje é quarta-feira 21 de junho de 2023 Estamos aqui De férias já Saí aqui Passear com o Jimmy Bora lá Vem comigo passear um pouquinho com o Jimmy Olha aí Estamos aqui no bairro Passeando um pouquinho Esse é o Jimmy Passeando aqui no bairro onde eu moro Na cidade de Sorocaba Olha aí Como vocês sabem né Estou de férias Hoje é 22 As minhas férias Começam na verdade Dia 23 Aliás hoje é 21 Na verdade pessoal Hoje é dia 21 21 de junho E as minhas férias Começa Dia 23 Depois de amanhã Mas já estou Em casa Já estou em casa Vem 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 Jimmy Por aqui Vai encontrar com outro coleguinha Ali Vamos Olha aí Vem Ai 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 Vamos Vamos lá O Jimmy O Jimmy já fez Tinha de fazer A caixinha do lixo E vamos que vamos Vem 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 E é isso aí, meu povo Hoje é quarta-feira Quarta-feira, pessoal Então, pessoal Para quem não estava sabendo Por que eu vim de ônibus Explicando aí para vocês O motivo que eu vim de ônibus Por causa das minhas férias Olha lá, Dimi Bom dia Bom dia Olha o helicóptero, pessoal Vamos, Dimi Vamos, Dimi Primeiro passeio do Dimi, pessoal Aqui na cidade de Sorocaba Então, como eu estava falando Eu fui lá para Dourado Fiz a descarga E aí fui para a unidade 1JBS Para fazer o carregamento Só que a documentação necessária Para a viagem Não ia sair Né, essa semana Estava retida a documentação necessária Que é uma documentação do médico E aí, como não ia sair Eu tive que vir de ônibus Né, pessoal Tive que vir de ônibus É, bastante gente aí É, bastante gente aí perguntou Se o Brutão tinha quebrado de novo Não, o Brutão não quebrou de novo Vamos, Dimi O Brutão não quebrou de novo, pessoal É só mesmo Questões de documentação da carga E como eu tinha que estar aqui No máximo Até hoje de manhã Porque eu tinha que assinar Não poderia passar de hoje Eu tive que vir de ônibus Bom dia Aí eu vim de ônibus, né E agora estamos aqui Bom dia Bom dia Primeiro passeio do Dimi Na cidade de Sorocaba Pessoal, quero agradecer A todos do canal aí, né Que tá curtindo Compartilhando os meus vídeos Muito obrigado a todos E Tem bastante pergunta, né Perguntando-nos Que Como que o Dimi viajou de ônibus Né Não sabia que o ônibus Podia levar cachorro Sim, pessoal Pode levar sim Mas tem que ter A devida documentação Né Tem que ter a devida documentação Pra poder Viajar de ônibus Aí Aí Mostrar pra vocês Não nesse vídeo Não nesse vídeo Mas nos próximos vídeos aí Eu vou mostrar pra vocês A documentação que eu tive que fazer Pra poder Viajar com o Dimi Né Tive que comprar É Uma caixa de transporte Né Que eu vou mostrar pra vocês também Comprei uma caixa de transporte Fiz a carteirinha de vacina Dele Lá em Campo Grande mesmo Consegui uma veterinária lá Pra fazer a caixinha Pra fazer a documentação São dois documentos, né É um Um laudo que ele passou Com a veterinária E a carteira de vacina E aí Comprei a caixinha Né A caixa de transporte E também Eu tinha já Essa Essa guia vermelha Eu ganhei De um casal lá em Fortaleza Né Que me deu Eu tava sem no momento Aí essa guia vermelha aqui Um casal me deu Só que É o seguinte No dia de vir embora Eu acabei Na pressa Pra vir de ônibus Eu acabei tirando ele Colocando ele na caixinha E tirei a guia E coloquei no bolso Da minha blusa E aí Quando eu cheguei Na rodoviária Eu não achava a guia Pra tirar ele, né E aí Um casal de seguidores lá Que inclusive Ele tá aí no vídeo anterior Né No início do vídeo Eles que foram me levar Na rodoviária Né Eles que fizeram O corre comigo lá Naquele dia Muito obrigado É o casal Agora não lembro o nome De corre Mas Muito obrigado Que Deus abençoe Né Aí Eles compraram pra mim Essa guia azul Aí eles compraram Pra mim a guia azul Né Compraram a guia azul Pra mim poder descer Com ele do ônibus Só que quando eu cheguei Em Jundiaí Aliás Quando eu cheguei Na primeira Quando eu cheguei Na primeira parada Eu achei a guia No bolso Da minha blusa Vem Jimmy Aqui ele é valentão É valentão Mas lá em casa Com o outro Com o meu Lá ele não fez nada Lá com o meu Ele só latiu E corria Aqui ele tá valentão Porque ele tá na guia Mas então pessoal Quando eu cheguei em casa Enquanto ele tava na guia Ele tava valentão Com o meu Depois que eu soltei Olha o Jimmy Que raça que é? Mal tênis Oi? Mal tênis Mal tênis É Desse tamanho só Não cresce mais? Não cresce mais? Não cresce mais? Não Esse tem Doze anos Quanto? Doze Doze anos Olha o Jimmy Olha Esse aqui eu achei Abandonado Vamos Jimmy Olha o cachorrinho Do senhor ali Tem doze anos E é da raça Maltês Nunca vi falar Nessa raça Apesar que nem Esse meu aqui O tal do Chitzo Eu nunca vi Vou falar Também Vem Jimmy Então pessoal Aí já comprei Ração Né? Assim que eu cheguei Aqui A gente já foi Aqui no outro Veterinário Já pesamos Ele Ele está com Quatro quilos E noventa e cinco Gramas Né? Já compramos Ração Né? Já compramos Um monte de coisa Aqui pra ele Né? E é isso daí Pessoal Vou mostrando Pra vocês aí Aos poucos Tá? Mostrando pra vocês Aos poucos Certinho meu povo? Então é isso aí Pessoal Um abraço A todos Fiquem com Deus E até o próximo Vídeo